Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Gessimário Pra quem não me conhece, eu sou o João Francisco e galera, fiz mais uma compra da Shopee Acabou de chegar aqui o produto e eu já vou abrir e já quero mostrar pra vocês que produto é esse Esse aqui foi um dos produtos que a galera também pediu pra mim estar comprando Pra estar mostrando aqui no canal, que a galera tá muito gostando, muito curiosa E assim, quando alguém quer comprar alguma coisa ou ver algum anúncio, pode ser Eu tô fazendo da Shopee, mas já te fiz também aqui em Mercado Livre E qualquer outro site de compra, eles pedem aí no comentário ou pelo meu e-mail que eu vou deixar aqui embaixo Pra me apresentar o produto Dependendo do produto que for importado ou também, galera, é muito caro Eu trago aqui no canal, abro o pacote e mostro A galera vê o vídeo, dá aquele like, deixa os comentários E assim, vamos seguindo o canal aqui, fazendo os vídeos e de acordo que passa Aqui no meu dia a dia, né galera E o produto, galera, que hoje, aí, que o inscrito pediu Também está trazendo e mostrando que provavelmente ele quer adquirir, né, ou quer saber algo sobre É isso aqui, galera Olha, uma misteira, uma sanduicheira Mas essa aqui, galera, ela é dupla função Ela é sanduicheira e é grill Ou seja, ela faz seu sanduíche Mas também ela pode assar aquele seu frango Aquele peito de frango, um ovo E eu vou fazer o teste se realmente Ela tem essa dupla funcionalidade aqui Ah, já tem as imagens aqui, ó Antes de abrir, já vou mostrar a imagem da caixa E também já vou fazer aquela foto da capa, né Isso aí, galera É, tem aqui, ó, que eu ia mostrar Já tem a imagem aqui, que é do sanduíche Tá vendo? Aquele pão de forma O tal misto tradicional Eu não sei como se chama na sua região aí Aqui, é, chamamos de misto, né Quando é feito de queijo e presunto Ou sanduíche Quando se incrementa mais alguma coisa E tá mostrando também que ela consegue, olha Galera, ela também consegue fazer a função de grill Tem aqui uma salsicha É, um peito de frango e uma carne E é isso que agora eu vou abrir e tirar E já vou fazer o teste se realmente Ela tem a função de grill E bora lá, se já estiver gostando Deixa aquele seu like Deixa seus comentários Compartilha esse vídeo E se você não for inscrito no canal Se inscreva aí agora Pra ajudar o canal a crescer E nós bater aí uma metinha Que eu estou até o final do ano De 10 mil inscritos Galera, vamos lá que nós estamos chegando Falta pouco, viu? Tô muito feliz, falta pouco Então bora lá Tem aqui o laco de segurança Né, vamos tirar aqui E já vou abrir a caixa Nossa, dessa aqui, galera Eu nunca tinha visto não, tá? Eu sempre conhecia Eu sempre conheci, né? A sanduicheira Só aquela de fazer o lanche Agora essa com função grill Bora lá Olha, tá aqui, ó Já vou deixar Já vou deixar a caixa por aqui Essa minha aqui, galera Como eu sou do estádio cristão Ela é 127 volts Ou, como muita gente Costuma falar aí 110 volts, né? Então, quando você for fazer Sua compra na internet Verificar a voltagem, tá? Da sua casa E verificar a voltagem no site Pra depois Não dizer que chegou errado Já dando um alertinha pra vocês A marca é da Mondial Né, que é considerada Uma boa marca aí Pra esse tipo de produto E se vocês quiserem saber, galera O preço Quiserem Saber a loja Deixa comentários Que eu não vou deixar aqui No meu canal Não vou fazer mexer Dai Eu vou fazer propaganda De site Nenhum De nada aqui No meu canal O YouTube é trazer o produto Já tô ainda mostrando Até a marca da Mondial Aqui, né? Então deixa muito like Quem sabe a Mondial Não vê também Os meus vídeos E dá uma recompensa aí Ou dá pelo menos um obrigado Mas tá Voltando lá pelo site Da Shopee Que foi a compra Do site da Shopee Se algum detalhe Que você quiser saber De preço Loja Deixa comentários Que eu mando Pessoalmente Pra cada Comentários Que estiver aqui Ok? Então seguindo É normal, né? O design É igual a outra qualquer Não faz diferença nenhuma Tá aqui Bem parecido Tem O LED indicativo Vermelho Quando tá ligado Verde Quando tá arquecendo É Abrindo aqui Galera Ela tem as duas chapas É comum Igual a outra A diferença é que Ela tem a função grill Ou seja É cerâmica Tá? Ela não gruda É antiaderente Já tem essa diferença aí Pro grill Que o grill Se for um material Que não seja bem Antiaderente mesmo Se não for um cerâmica Bem legal Se não for uma chapa Bem legal Vai dar trabalho Na limpeza Vai grudar Não vai ficar um silício Bem bom Então já tô vendo aqui E agora Vou mudar de câmera, né? Vou posicionar ela aqui Vou ligar E bora O que interessa Se realmente Eu vou conseguir fazer Meu sanduíche Usando ela também Como grill Vamos ver que dá pra me fazer Aqui hoje, né galera? Não separei nada Chegou aqui agora Pra mim Eu vou ali na geladeira O que tiver deu bem Então bora lá Aí galera Aqui eu já separei, né? Pra fazer os testes É... Pra um lanche simples Um sanduíche simples O bife do hambúrguer Que é normal Todo mundo querer usar Né? Geralmente em casa A gente frita Como a gente não tem chapa A gente frita em panela Um ovo Né? Também que frita em frigideira E aí Agora aqui Pra uma coisa Mais sustificada Um petisco aí, né? Pra fazer aquela Tomar aquela cervejinha Fazer aquele aperitivo Zinho É... Separei aqui Um bife de peito de frango E um bifinho de carne bovina É pouquinho Que é só fazer o teste mesmo Só tá aqui Eu aqui em casa Então pra Não ter desperdício, né? Eu já vou ligar Aqui A nossa grill Percebeu que aqui Acendeu a luz Ela já está Arquecendo É normal Ó Já tá arquecendo E eu vou começar Galera Aqui, ó Vamos ver No nosso lanche, né? Fazendo Aqui, ó O bife de hambúrguer Já pode colocar aqui Né? É só fechar E vamos aguardar O tempo aqui Que ela vai começar A fritar Vamos ver se realmente frita Vamos ver se a função grill Vai funcionar Já deixa os comentários aí, galera O que vocês acham? E galera Olha, rapidinho Já começou aqui Esquentar Então já começou a fritar Ó Começou o barulho Vamos ver Se vai dar pra escutar O barulho aqui Olha Tá dando certo, galera Tá fritando Ó De boa aqui Então deixa eu fechar, né? Que é pra aproveitar A temperatura dos dois lados Já vou dar um cortezinho Aqui na filmagem E já volto Abrindo aqui Ela já Prontinha Aí, galera Já passou alguns minutos Aqui, né? Olha Tá saindo a fumacinha Dá pra saber Dá pra ver ali E sinal que tá assando Agora eu não abri ainda Vou abrir Agora pra ver Olha Galera Hum Tá dando certo, hein? Olha Ela Tanto faz, tá? Porque como esquenta A chapa de baixo E a chapa de cima Ela vai assar As duas partes Ao mesmo tempo Então Nem precisa virar Que vai tá igual Parece que a chapa de baixo Esquenta mais Do que a chapa de cima Um pouco, tá, galera? Hum Olha como que tá Já, ó Prontinho Ó Já tá assadinho Aqui Fica no ponto Que vocês quiserem, tá? Quem gosta ele Mais assim Vermelhinho Bem sequinho Né? De bem assado Deixa assar mais Pra quem gosta assim Mais É um pouco suculento Eu particularmente Tudo que é de carne Tanto a carne mesmo Como o derivado dela Que é aqui O bife Dos hambúrguer Eu gosto um pouco Mais suculento Não gosto muito Assado, não Nesse ponto aqui Pra mim tá bom E olha, galera Agora, né? Vou pegar um prato ali Vou retirar E vou colocar Os ovos Né? Vamos simular aqui Que eu tô fazendo Um sanduíche pra mim De bife, né? Com o bife do hambúrguer Que ele é bovino Tá? Mas eu acho que serve Com frango Se deu certo Se deu certo aqui Você pode colocar Os bife de hambúrguer Da sua preferência De frango De carne bovina Ah, galera Tem uma curiosidade Aqui, galera Ó, ela Ela aciona Ela aí Começa a fritar Mendo Tá vendo? Quando está apagada O verde está apagado E não com o verde aceso O verde acendeu Mas já foi aqui Indicando que já tá Acabando já O processo de esquentar a chapa Então Quando o verde está aceso É sinal que tá bom Né? Ou possivelmente bom Aí tira Mas ela começa a esquentar Mesmo assar Quando o verde está apagado Tá? Galera Eu já vi curiosidade De alguém perguntando Em outros vídeos De outros canais Em outros lugares Então eu vou retirar Esse aqui Vou colocar os ovos Então vamos lá Já foi o ovo Diretamente aqui na chapa Né? Um ovo Será que cabe dois, galera? Vou colocar dois, hein? Vamos colocar dois Já que é teste É teste, né? Vou colocar o outro Lá de Lá de cá Assim E agora Da mesma forma Ui, quebrei Quebrei a gema do ovo Não era pra ter quebrado não Mas quebrei Da mesma forma, galera Só fechar, ó Fecha E vamos aguardar Aí, galera Eu Olhei aqui no relógio Mais ou menos Entre cinco e Oito minutos Assim que você coloca o produto Nessa grill Nessa sanduicheira grill A dois e um Ela Já fica nesse ponto Olha que delícia Se vocês Sentissem o cheiro Que tá aqui, galera Tá um cheiro Muito gostoso Cheiro de lanchonete Ainda faltou o bacon Falou de lanchonete Lembrei do bacon Esqueci do bacon É Já dá aí Em torno de cinco A oito minutos Já fica nesse ponto E olha como que ficou O ovo, galera Já, ó, durinho Agora vamos ver Se ele descola aqui, né Aí, galera Já limpei, né A grill aqui A chapa Foi fácil de limpar E agora, né Vamos aqui O que interessa, né Vamos ver aqui Agora, ó Se ela vai grelhar Realmente O frango, hein A galerinha aí Que gosta do frango Aí, ó A galerinha que gosta De um frango Grelhado Ó Dois franguinhos Uma carninha também Galerinha que gosta aí, ó De um petisco Opa Apenas que ela é muito pequena, galera Não cabe muita coisa não, tá É pra uma pessoa só Dá pra fazer até pra mais gente Mas tem que ter paciência, tá Tem que ter muita paciência Senão Não vai não Ó, vou colocar aqui Ó, vou colocar aqui Carne aqui Deixa eu ver Bifinho aqui Já acabou, né Não tem mais espaço não Vou enfiar aqui também Colocar aqui Isso Jogar logo tudo aqui De vez aqui em cima também Uma gordurinha aqui Pra ficar legal E agora, né Depois de ajeitadinho Ó, ficou bonito, hein Olha que tá A minha griva aqui, hein Tá top, galera Vídeo merece muito like Muito compartilhamento E deixe sugestões de vídeo, galera Se tiver alguma coisa aí Que quer que eu traga Aqui no canal Compras aí Desses sites de compra Pode mandar aqui Nos comentários Né Que na Assina na possibilidade Que eu estiver Eu faço o vídeo Pra vocês sim, tá Então vamos fechar aqui, ó E depois no final do vídeo Eu vou contar O que eu achei Da minha griva aqui, hein Por enquanto Tô gostando O funcionamento dela Tá top, né Mas no final do vídeo Eu vou fazer aquele resumo geral Agora vamos aguardar aí A média de 5 a 10 minutos De novo E vou abrir Pra ver como que vai ficar aqui Aí, galera Fez passar em média aí De 5 minutos Né Entre 4 e 5 minutos Agora eu vou abrir, hein Parece que com Com a griva aqui Ela ficou meio diferente Ela ficou o tempo todo Soltando Esse vapor aqui E agora eu vou abrir Abrindo aqui Vamos ver o que que vai dar Olha Hum Cheirinho bom Hum Galera Veja que top Hum Grelhou mesmo, hein Ó Like, galera Muito like Rapaz Hum Ficou legal, hein Olha o frango, galera Olha o frango Não precisa virar não Porque do jeito que tá De um lado Tá do outro, ó Pode deixar mais Pode deixar menos Aí é de acordo Com o que cada pessoa Se agrada Eu achei que ela ficou Bem melhor Com a carne Né Ela se sabe muito bem Com a carne Do que com o ovo Mas o bife de hambúrguo Foi bom Com a carne aqui Ó Ficou excelente Já deu pra fazer Um peitice Que legal Ó Minha carne Ficou bem Grelhadinha O meu frango Ficou bem Grelhadinho Esse ponto Pra mim Que já tá bom Quem quiser Né Pode deixar Mais tempo Cinco minutos Vou ter que ir dentro Ó Até mesmo Já vou até experimentar Aqui Então galera Pra terminar o vídeo Aqui Né Assim Ela cumpre Que promete Né Ela realmente Grelhou aqui A carne Deu pra fazer Todos os ingredientes Que eu quis Aqui Do meu Do meu hambúrguer Né Do meu lanche Do meu petisco Também Ela assou Tá assando ainda Ó Veja que beleza Tá toda grelhadinha Não coloquei Nenhuma gota de óleo Uma que as carnes Já tem Né A gordura natural Dela Então você viu Que eu não apresentei Óleo nenhum Aqui É uma coisa Também bem sadia É Por controle de colesterol Aí Vou retirar aqui Né Já vou desligar Vou desligar Aqui da tomada Pra desligar Galera Ó Não tem jeito É retirando mesmo Né O plug Da tomada Porque ela não Tem botão Liga de liga Ela não possui Esse Esse botão Ó Eu vou colocar Aqui minha carne Ó O meu frango Hum Tá Olha O meu frango Aqui E olha que bonito Que ficou Tá aqui ó Com esse negócio Eu fiz um prato Que eu achei Já é um almoço Já meu almoço Aqui já Então é isso Né galera Vou ficando Por aqui Nesse vídeo Tá aqui ó Os meus ingredientes Feitos na minha grill Né O ovo Bife de hambúrguer O peito de frango E um bife De carne bovina Não vou falar Qual é Qual o nome Da carne Então gostei Demais Foi aprovado Deixe seu like Gostou Não esqueça Se tiver Alguma sugestão E quiser Que eu faça O vídeo Falando sobre Alguma coisa Algum produto Que você viu Em algum site De venda Manda pra cá Pra mim Manda através Dos comentários De qualquer vídeo Não precisa ser Deixe em qualquer vídeo Que vocês verem No meu canal Pode deixar Os comentários Pode estar Mandando aqui Pro e-mail Que está aqui Embaixo No contato Do e-mail Segue o Arroba Gessimário Nas outras redes sociais E é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado E espero vocês Até o próximo vídeo Agora né Deixe eu Deliciar aqui O meu lanchinho E espero vocês No próximo vídeo Tchau